Um incêndio de grandes proporções foi registrado na área de uma propriedade rural da cidade de Ipaba. Animais morreram, um ônibus foi destruído e uma multa de 200 mil reais foi aplicada pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Se a multa foi aplicada, significa que alguém foi localizado lá, serpente morta, o ônibus queimado. É, Marcos, eu vou te contar uma coisa, viu? Pois é, Nico, felizmente, né, o responsável por esse incêndio de grandes proporções foi localizado. Bom, na última quarta-feira, a chuva, né, depois de estiagem e de meses, deu o ar da graça para trazer aí um alívio para a gente que é da região do Vale do Aço, que tem sofrido, viu, Nico? Com a questão das queimadas, os incêndios, mas a gente traz aqui para o público do Balanço Geral sobre esta ocorrência, né, desse incêndio de grande proporção que atingiu uma área de vegetação ali na fazenda Macedônia, que fica próximo ao município de Ipaba. O fogo se alastrou rapidamente, atingiu uma área de 100 hectares, o que totaliza, né, que corresponde aí 100 campos de futebol. Brigadistas da Cilibra foram acionados para ajudar ali no combate às chamas. E só para você ter uma ideia, Nico, esse incêndio foi de grande proporção, foi um risco tremendo, que acabou atingindo esse ônibus que transportava brigadistas para ajudar ali no combate, no controle do fogo. Mas, felizmente, ninguém se feriu. Os brigadistas saíram rapidamente, assim que eles viram, né, que o fogo estava começando a atingir ali o veículo. Então, não houve feridos, graças a Deus. E não somente a flora, né, esse incêndio também atingiu a fauna. Porque, como a gente pode perceber nas imagens, né, animais silvestres foram encontrados pela Polícia Militar de Meio Ambiente carbonizados, como tartarugas, lagartos, né, que estavam ali nessa área de vegetação. Eles acabaram sendo atingidos pelo fogo. E, conforme você disse, né, segundo a Polícia Militar de Meio Ambiente, o responsável por esse incêndio ali na fazenda Macedônia é um fazendeiro que mora por aquela região. Ele acabou utilizando ali o fogo para fazer uma limpeza naquela área. Uma tremenda irresponsabilidade, né, a gente tem frisado isso sempre aqui nos nossos noticiários, porque é um risco grande, né, principalmente nesse período de seca, de estiagem, colocar fogo para fazer limpeza. Foi, então, o que fez esse fazendeiro, colocou fogo nesta área para fazer a limpeza aí e acabou gerando esse grande prejuízo aí na área ambiental. Ele foi identificado, localizado e, contra ele, foi emitido aí um alto de infração no valor de 200 mil reais, Nil. Eu volto contigo. Além dessa multa, né, o Marcos, tem toda a perda, né, do ecossistema, né, do meio ambiente, desvalorização da terra, né, a gente sabe que isso maltrata a terra. Agora, eu não sou proprietário de terra, né, Marcos, não sei se você é sitiante ou tem chacra, essas coisas, mas eu acho que a pessoa que tem uma terra assim, né, Bebiano, já deve estar acostumada, que poderia procurar o IBAMA ou a Polícia de Meio Ambiente para ser orientado, né, ah, não sei, eu fico aqui pensando se poderia procurar, né, deve ser que vai procurar lá, vai ter um amparo, não, não, faz o aceiro aqui, não põe fogo aqui nessa época, não, põe do lado de cá na hora que for o tempo e tal, não, não, eu vou colocar porque eu sou autônomo, olha o que aconteceu. Aí a gente viu imagem de lagarto-mostro, parece até teiu, né, aquele teiu que a gente chama de tiiu, viu lá, casco, né, de, parece tartaruga, um cagado, olha lá, uma tartaruga, ó, é, e serpente, misericórdia, ê, mano, e ainda bem que tá caindo uma chuvinha sobre nós aqui, né, Marcos, daqui a pouco essa terra tá toda molhada, vegetação molhada, e aí, amigo, não vai ter mais isso, ê, Marcos! Marcos!